Olá pessoal, aqui quem fala é o Gustavo do canal Fenômenos, dia 17 do 9 de 2017, um domingão aqui pra gente, na Romênia lá ó, um tornado atingiu lá a região aí de Bucaresti, se formando aí umas nuvens violentas, uma tempestade realmente bem complicada né, e os motoristas fizeram filmagens mostrando aí a violência do vento que passou de 100 km por hora, já gerando um transtorno aí terrível né, derrubar árvore, a parte elétrica também é danificada, objetos são jogados contra os carros né, e as pessoas que estão no centro da cidade também fizeram alguns registros né, referente à violência dos ventos aí, já chega a oito mortos, pra você ver a violência do vento aí acima de 100 km por hora, oito mortos e mais de 30 vítimas, e o pessoal agora tá trabalhando né, a defesa civil lá trabalhando pra fazer o levantamento referente aí, mais números de feitos e os danos causados aí na cidade, bom, isso é mais uma novidade aí do canal Fenômenos né, trazendo a cobertura de fenômenos naturais, dia 17 do 9 de 2017, se inscreva no canal Fenômenos, avise a todos, a gente tá com parceria em vários canais aí, passando as informações referentes a eventos naturais aí, catástrofes, uma boa semana a todos, bom dia Olá pessoal, aqui quem fala é o Gustavo do canal Fenômenos, dia 17 do 9 de 2017, um domingão aqui pra gente, na Romênia lá ó, um tornado, atingiu lá a região aí de Bucaresti, se formando aí umas nuvens violentas, uma tempestade realmente bem complicada né, e os motoristas fizeram filmagens, mostrando aí a violência do vento que passou de 100 km por hora, já gerando um transtorno aí terrível né, derruba árvore, a parte elétrica também é danificada, objetos são jogados contra os carros né, e as pessoas que estão no centro da cidade também fizeram alguns registros né, referente à violência dos ventos aí, já chega a 8 mortos pra você ver a violência do vento aí, acima de 100 km por hora, 8 mortos e mais de 30 vítimas e o pessoal agora tá trabalhando né, a defesa civil lá trabalhando pra fazer o levantamento referente aí, mais números de feitos e os danos causados aí na cidade bom, isso é mais uma novidade aí do canal Fenômenos né, trazendo a cobertura de fenômenos naturais dia 17 do 9 de 2017, se inscreva no canal Fenômenos, avise a todos a gente tá com parceria em vários canais aí, passando as informações referente a eventos naturais aí, catástrofes uma boa semana a todos, bom dia